O Gigante Enfraquecido Quer dormir E acordar em outra história Longe daqui O Teu sangue, espelho d'água Refletir Outra imagem, outro canto Pra se ouvir Grande o braço forte Busca o mar Vai cansado tropeçando Quase não pode chegar Mas o intrépido valente Vai cumprindo o Teu papel Vai banhando o Teu caminho Indomado em frente ao céu Valei-me, Jequi Gigante Jequi Estou aqui Mergulhado nesta outra história Valei-me, Jequi Gigante Jequi Estou aqui Mergulhado nesta outra história O Gigante se levanta Corre audaz pelas montanhas Serpenteia pela mata Força bruta, força estranha Vai mudando a velha história Enxaguando o Teu caminho Tristes cenas da memória De um passado como espinho O futuro está presente Afluente não secou A esperança se reforça E a descrença se afogou Vai mudando o Teu destino Vai despido de vergonha Salve-me, Jequi Gigante Jequi Salve-me, Jequi Valei-me, Jequi Gigante Jequi Estou aqui Mergulhado nesta outra história Valei-me, Jequi, gigante Jequi Estou aqui, mergulhado nesta outra história Valei-me, Jequi, gigante Jequi Estou aqui, mergulhado nesta outra história Gigante Jequi